Eu não sei de onde você tirou essa ideia absurda, Alete. Olha pra mim, Alete. Eu, uma incendiária. Você, uma incendiária. E eu não acho essa ideia tão absurda. Ah, mas eu acho que todo esse estresse, toda essa preocupação está mexendo com o seu julgamento. Não, eu não acredito que você esteja pensando uma coisa horrorosa dessas a meu respeito. Você pode me achar muito alegre, muito bobinha, mas burra eu não sou. Então, onde vem essa suspeita? O que foi que eu fiz pra merecer uma acusação grave como essa? A minha intuição tem me ajudado muito, sabe, Filma? Eu, por exemplo, nunca engoli o fato de você ter aceitado tão facilmente o Walter ter dissolvido a sociedade como seu marido. Mesmo sem ter prova do rosto. Alete, pelo amor de Deus, isso é passado. O Walter deve ter tido os motivos dele e eu nunca o questionei por isso, você sabe. E hoje? A história da pólice que você descobriu, o rapaz da seguradora que morreu, esse maldito encontro de hoje. Que, aliás, Filma, você disse que ia no lugar do Walter e não apareceu. Gozado! Alete, eu tive medo de enfrentar esse chantageista. Por acaso, isso é um crime? Eu quis ajudar, mas eu não consegui. Alete, somos amigas. Você me magoou profundamente com esse tipo de suspeita, completamente sem fundamento. Olha aqui, quem está magoada sou eu. Sabe por quê? Me assusta muito a possibilidade de você ter usado a nossa amizade. De você estar usando a amizade do Walter. Isso não é verdade. Jamais faria alguma coisa para prejudicar a sua família. Jamais. Ao contrário. Sempre fomos muitos amigos, sempre fui leal, sempre fui presente. Peraí. O Walter compartilha dessa sua desconfiança sem fundamento? Não, o Walter não compartilha de nada, porque eu não falei nada para ele, eu não falei nada para ninguém. Porque, por enquanto, eu ainda não tenho provas. Provas? É. Contra mim. Se você soubesse como eu estou chocada, como eu estou profundamente magoada, com essa desconfiança sem fundamento. Escuta, se você está magoada, se você lamenta, olha, não estou nem aí. Faz favor, vai buscar minha filha? Não, agora espera. Alete, não deixe que essa sua desconfiança afete a bela amizade que existe entre os nossos filhos. Tomás tem contado tanto com o apoio da Carolina, você sabe disso. Ele ficou comovido quando ela aceitou ficar aqui em casa. O lugar dela é em casa. O lugar dela é em casa. Na casa dela. Claro que sim. Mas, meu Deus do céu, vamos deixar esses dois se acalmarem, não é? Dar um tempo para pai e filha, não é? Arlete, são apenas alguns dias. Escuta, como é que vai ser? Você vai buscar a minha filha ou eu vou ter que ir buscar? Como é que é? Sua mãe está muito nervosa. Ela está muito preocupada com você, Carolina. Oh, mãe, está tudo bem. Seu celular estava fora de área. Eu mandei um torpedo avisando que eu estava aqui. Meu Deus do céu, que torpedo? Eu não entendo essas coisas de torpedo, meu Deus do céu. Eu só sei que eu passei na casa da Tuquinha. E ela que me disse que você estava aqui, Carolina. Foi o papai que te pediu para vir? Não, não foi teu pai. Teu pai nem sabe que eu estou aqui. Pelo amor de Deus, filha. Vamos para casa. Você e o seu pai vamos conversar. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo bom. Vamos para casa. Vamos para casa também. Mamãe, mas foi o papai que me pediu para sair. Mas ele não está sabendo o que ele está fazendo, meu Deus do céu. Teu pai está muito alterado, Carolina. Ele também está passando por tantas coisas, não é? Pelo amor de Deus, minha filha. Outro lugar é em casa. É do lado da tua família, Carolina. Não é simples assim, mãe. Arlete, talvez seja melhor dar um tempo para que esses dois possam refletir. Você não acha? Ai, meu Deus do céu. Eu acho que você não devia se meter em assunto de família. Por favor. O que é isso? A Bruma só está ajudando. Ela e o Tomás foram super gentis me recebendo aqui. Está tudo bem, Carolina. Sua mãe só está nervosa, mas ela tem toda razão. Arlete, eu não vou mais me meter. Minha filha, faz um favor para tua mãe. Vai lá dentro. Pega as tuas coisas e vai embora comigo, filha. Por favor. Eu posso, mãe. Tenho medo de voltar para casa. E o papai... A gente discutir de novo. Eu não quero. Tenho medo dele passar mal. Além disso, a gente... Diz coisas horríveis um para o outro. Eu não posso voltar. E você sabe que pode ficar aqui o tempo que quiser, não é? Alê, mãe. Eu tenho medo de perder você, filha. Ah, mãe. Você não vai perder. A gente vai continuar se falando, vai continuar se vendo. Não vai mudar nada. Entende isso, mãe. Eu não posso. Não vai ser melhor nem para o papai, nem para mim, se a gente voltar a morar sob o mesmo teto agora. Tendo, vou respeitar a tua decisão. Mas eu vou falar com o teu pai. Ele vai conversar com você. Ele vai pedir para você voltar para casa. E vai ficar tudo bem, filha. Vai ficar tudo bem. Não se preocupe, tá? Eu vou ficar bem. Olha aqui, Carolina. Você vai me prometer uma coisa. Você vai me prometer uma coisa. Você vai me ligar todo dia. Toda hora. Porque eu não posso ficar sem notícia. Mãe, eu vou ligar. Eu prometo. Não fica assim. Eu vou ligar. Vamos fazer o seguinte. Vai lá dentro. Vai lá dentro. Isso. Pega as tuas coisas. E a gente vai. A gente vai para um hotel. Eu vou para o meu hotel. Eu vou para o meu hotel, mãe. Eu estou na casa de amigos. Amigos que te amam. E você sabe disso. Arlete. Sua filha vai ser tratada como uma princesa na minha casa. Eu vou ficar aqui. Vai ser melhor para todo mundo. Tudo bem, Carolina. Tudo bem. Quem sabe uma boa noite de sono? Faça você enxergar as coisas realmente como elas estão. Mãe. Mãe, eu te ligo. Tá? Mãe, eu te ligo. Arlete, fique calma. Fique tranquila. Anda. Boa noite. Mãe, eu te ligo. Pra mim foi um amigo do Antônio Que foi naquela armadilha Fingiu que ia atropelar ele Só pra culpa recair sobre você É bem provável Afinal só eu e ele recebemos o teu bilhete E eu sabia de tudo Não fui porque tive medo O Antônio pode mesmo ter feito isso Alguém daquela gangue Estava dentro do carro preto É claro que eles armaram isso pra me inquilinar Não, mas calma, calma A polícia também não é tão boba Não vai cair nessa E por falar em calma Eu não quero que você se preocupe com a Carolina Ela vai ficar bem Apesar de ficar muito magoado com ela Eu fico bem mais tranquilo Sabendo que ela está na sua casa Tomás ficou muito entristecido Com a briga de vocês dois E ao mesmo tempo muito contente Por poder retribuir um pouco do apoio Que a Carolina tem dado a ele Se esse sofrimento todo Servir pra reaproximar os dois Terá valido a pena Pedro está acabando com a vida da minha filha Seria muita felicidade, não é? Vamos dar tempo ao tempo Walter Eu estou preocupada mesmo É com a Arlete Com a Arlete? Ela esteve ontem lá em casa Confesso que fiquei impressionada com o estado dela A Arlete está furiosa comigo Porque eu expulsei a Carolina de casa Eu não acho que seja só isso, não A Arlete está descompensada, Walter Nós sabemos que ela é, digamos assim Sangue quente, não é? Não, não Ela estava histérica Chegou a ser grosseira comigo Quis tirar a Carolina lá de casa à força O que é isso? Mas pelo amor de Deus Eu peço até desculpas por ela, Vilma Eu não sabia que a Arlete estava assim tão abalada Eu acho que a Arlete não tem condições emocionais De aguentar os últimos acontecimentos É muita pressão Acho que a capacidade de julgamento dela está comprometida Mas por que você está dizendo isso? Porque eu estou preocupada com a minha amiga, Walter E eu quero que você fique de olho nela, por favor Vilma, você acha mesmo que a Arlete não está bem? Por muito menos, já vi crises nervosas e surtos de psicose, meu amigo